Leonardo, Isaías, por favor. Gravação iniciada, presidente. Atrasados, vamos dar continuidade à nossa sessão do dia 27 de abril de 2021. Iremos agora para o seguinte item da nossa pauta, é o item 73, tem pedido de acompanhamento. A patrona se encontra, Isaías? Não, presidente, patrono do item 73, não entrou na sala. Tá, então vamos para o próximo pedido, então. Seria o item 75, doutor Antônio Carlos, Voit Hidro. Se encontra? Se encontra sim, presidente. Pode convocar, então. Ok, irei convocar. Item 75 da pauta, doutor Antônio Carlos. Seu processo será julgado agora, também verificado a mensagem privada no chat. Item 75 da pauta, doutor Antônio Carlos. Seu processo será julgado agora, também verificado a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado. É um recurso de ofício, né, o interessado, na verdade, é a fazenda. Acho que são dois recursos, são dois embargos, né? É, embargo, é. E é embargo das duas partes, Léo? Acho que é, né? Ou não? Não, só da fazenda. Ah, só da fazenda. Entendi. Doutor Antônio Carlos? Doutor Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. O seu processo é o da Voit Hidro, o tratamento que está na fazenda nacional. Eu não estou ouvindo direito, estamos tentando endereçar aqui a questão tecnológica. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço o senhor bem. Eu vou tentar acessar pelo celular também aqui em paralelo. Tá, tudo bem. Vamos aguardar, então. Leonardo, só aqui já antecipando, para evitar até que você receba o processo de volta, parece que você inverteu no cabeçalho. Ah, sim, não, mas eu vou olhar só na hora de formalizar. Eu não costumo nem usar esse arquivo, não, para não dar o problema. Tá, entendi. Mas, obrigado. Obrigado. O senhor vai entrar novamente, doutor Antônio? Mais um minutinho, por favor. Tá ótimo. JT.C. barra turma 34, turma com maiúsculo, 01, APR, 2021. Tchau. Tchau. Boa tarde, acho que agora... Eu vou lhe pedir para o senhor fechar a outra janela. Perfeito? Perfeito? Sim, agora sim. Nos ouve bem. Perfeitamente. Obrigado pela paciência. Não, de forma alguma. Fique tranquilo. Nós iremos agora... Item 75. O senhor é o patrão da Voit Hidro. Exato. 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 O doutor Leonardo. Leonardo é o relator. Ele irá fazer agora a leitura do relatório dele. O senhor terá, então... O senhor terá, então, 15 minutos para fazer a sua exposição. Em seguida, eu retorno a palavra para o doutor Leonardo proferir o voto dele. Após isso, a gente vai começar os debates. Caso o senhor tenha algum esclarecimento que seja exclusivamente relacionado a fatos, aí o senhor pode solicitar a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Perfeito. Uma palavra para o relator. Pois não, presidente. Obrigado. Doutor Antônio, eu até vou adiantar aqui o embargo de declaração da Fazenda Nacional e minha proposta inicial era no sentido de negar a admissibilidade. Agora, conversando aqui com a doutora Fernanda, eu realmente vejo que talvez seja o caso de uma admissibilidade. Então, eu vou fazer a leitura do relatório depois do voto. Agora, eu já adianto que se a gente for para a análise do mérito, é um caso relativamente complexo. Além do memorial do contribuinte, é possível verificar que é um caso bastante complexo. Então, vou fazer a leitura e ver como é que se encaminha. Eu estou aberto a alterar esse posicionamento sem problema algum. Então, são embargos que foram opostos pela Procuradoria da Fazenda em face do acórdão de relatoria do conselheiro Tiago. É um acórdão com um relatório longo e um voto curto, como estava a fazer o conselheiro Tiago. Então, proferido em 27 de março de 2019, assim aumentado. Uma confissão de dívida em procedência do lançamento de ofício. Os embargos foram opostos nos seguintes termos. Houve erro material, cabendo destacar que os créditos declarados de decomp são de RPJ. Os créditos são de PIS e COFINS. Tal constatação, por si só, evidencia que o crédito tributário objeto da cobrança no presente alto de infração não é o mesmo que foi confessado em decomp. Repita-se, foram confessados via decomp débitos de RPJ e não de PIS e COFINS. Tem, portanto, que a premissa adotada pelo colegiado embargado de que o crédito hora exigido estaria previamente confessado em decomp não se confirma. Resta patente, portanto, que o crédito tributário de PIS e COFINS hora exigido não é o mesmo que foi confessado pelo contribuinte em decomp débitos de RPJ. Tudo indica que o débito que foi lançado é o que surgiu em razão de glosa ou insuficiência de crédito informado nas decomp superreferidas, e essa glosa refletiu na composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, que deu origem à presente autuação. Diante deste contexto, revela-se obscura a razão pela qual o colegiado cancelou o lançamento, eis que o crédito tributário exigido no presente alto não foi confessado em decomp. Ademais, evidencia-se a omissão do colegiado que deixou de examinar a natureza dos débitos confessados em decomp, bem como de confrontá-los com o crédito tributário exigido do presente feito. A presidência, no despacho de admissibilidade, relatou os seguintes termos. Da leitura da decisão embargada em face dos argumentos articulados pelo embargante, associada à demonstração exemplificativa dos fatos alegados, excerto das cinco decompos da coluna no meio, que evidencia que os débitos declarados são de RPJ e não de PIS e COFINS, com base na listagem dos processos relacionados aos referidos embargos, entendo que a razão pode estar com a embargante, visto que em pesquisa no e-processo, quando as três primeiras decomp, da coluna da esquerda e da direita, se evidencia a situação demonstrada pelo embargante. Assim, pelas considerações acima, é apontada preliminarmente obscuridade na apreciação da matéria pelo acordo embargado e, consequentemente, omissão quanto ao exame da natureza dos débitos confessados em decomp, tal como suscitado pelo embargante, o que deve ser submetido à opinião do colegiado. Esclareço, contudo, que o presidente do espaço não determina se efetivamente correram os vícios que podem ser superados pelo colegiado. É o relatório, presidente. Muito obrigado, doutor Leonardo. Com a palavra, doutor Antônio Carlos, são 15h49. Eu tenho 15 minutos. Perfeito, muito obrigado. Boa tarde a todos, senhores conselheiros. Espero que todos estejam bem nessa pandemia que não acaba. O recurso hoje, a recorrente... A recorrente não, a embargada, que é a Voit Hidro. Ela é uma empresa brasileira, de um grupo multinacional alemão, e é uma empresa de alta tecnologia. Ela se chama Voit Hidro porque a expertise dela está relacionada com a produção de equipamentos, turbinas, para usinas hidrelétricas. E também serviços relacionados ao tema. Desde a instalação dessas turbinas, gerenciamento das obras. Às vezes, ela pode fornecer só a turbina. Às vezes, pode fazer o gerenciamento da instalação, da montagem, do treinamento da equipe, do cliente. Pode prestar esses serviços em conjunto. E ela está estabelecida aqui no Brasil e fornece esse equipamento pesado. Originalmente, inclusive, forneceu para a usina de Itaipu, mais recentemente para Belo Monte. E fornece também, a partir do Brasil, esses equipamentos para outros países. Então, já na impugnação, trouxemos alguns contratos como exemplo. Vou mencionar aqui, especificamente, um fornecimento que foi realizado para a construção de uma hidrelétrica na Guatemala. Uma hidrelétrica chamada Ex Cabal. E nesse fornecimento, a Voitido forneceu não só as turbinas, como também todos os serviços que eu acabei de mencionar. De treinamento do pessoal, de instalação, supervisão. São todos trabalhos muito complexos e que envolvem deslocamento do pessoal aqui, de brasileiros, para prestar no exterior serviços, assessoria necessária para a implantação dessa tecnologia. sendo uma empresa que fornece e uma boa parte da receita dela é destinado ao mercado externo, na apuração de pisco-fins dela, ela acumula créditos, porque como ela tem receita de exportação e não tem débitos, ela apura os créditos que são passíveis de compensação com outros tributos. E essas compensações específicas, que foram objeto de não homologações, que foram questionadas por meio das competentes manifestações de inconformidade, estão sendo questionadas aqui no Conselho também, e que, em função de diferenças identificadas pela fiscalização nas palavras dela, é que decorre esse alto de infração. Então, sem entrar ainda nas infrações específicas, que a gente vai discutir agora na sequência de forma bem breve, o conselheiro relator bem reconheceu que não seria o caso de alto de infração, porque já tem débitos declarados lá dos tributos. Mas, não obstante, dependente disso e do mérito do voto do relator, vamos abordar aqui as infrações e também as razões pelas quais, se eventualmente afastar do voto do relator, o recurso voluntário do contribuinte deve ser acolhido em todos os seus termos. Nós dividimos aqui, para facilitar a compreensão da questão, em dois blocos, a discussão do alto de infração. O primeiro bloco diz respeito ao questionamento do contribuinte fiscal no que toca ao momento de reconhecimento dos créditos pela Voitidro. Esses créditos, tanto com relação ao crédito gerado na exportação desses equipamentos, como também o momento de tomada de créditos decorrentes de aquisição no mercado interno. Em primeiro lugar, no que toca ao momento de reconhecimento dos créditos na exportação. Como mencionei, os contratos de exportação celebrados pela Voitidro para o fornecimento de equipamentos pesados são contratos, são arranjos de longo prazo. Muitas vezes, para preparar e construir todo equipamento que vai ser levado para o exterior, pode-se levar mais de um, mais de dois anos, às vezes. Pode-se imaginar aí a imensidão, a grandeza desses equipamentos e a complexidade deles. Por essa razão, a receita decorrente das exportações, ela é reconhecida e tributada pela embargada na medida em que o custo é incorrido. E por que isso? Porque a legislação de imposto de renda exige que nos contratos de longo prazo, ainda que não se tenha o recebimento efetivo daquele preço, daquela receita, mas que o contribuinte vá reconhecendo a receita proporcionalmente ao custo incorrido. Então, se o custo total de uma obra é 10 mil, se você já incorreu o custo proporcional a 3 mil dessa receita, você já tem que reconhecer 3 mil dessa receita e tributar. Pois bem, essa é a regra geral de imposto de renda. Está no Decreto-Lei 578-77. Ocorre que o artigo 8º da Lei 10.833, ela determina que também para Piscofins, os mesmos critérios temporais de reconhecimento de receita da legislação de imposto de renda devem ser aplicados aqui também para Piscofins. E aí, o que acontece? Quando se se debruça sobre o artigo 6º dessa mesma Lei 10.833, se verifica que a tomada de crédito Piscofins quando se trata de receita de exportação, ela tem que ser efetivada no momento que essa receita é tributada, não tributada, no caso, porque ela é de exportação, no momento que ela é reconhecida. Portanto, sendo essa receita reconhecida na medida em que o custo é incorrido, naquele momento ela já poderia tomar o crédito, mas avortido não faz isso no que toca ao Piscofins. Então, ela tributa para imposto de renda, não tributaria para Piscofins porque ela vai exportar, mas ela só toma os créditos decorrentes desse acúmulo no momento que ela emite a nota fiscal que está sendo encaminhada para o porto, para o aeroporto eventualmente e nesse momento ela toma. A fiscalização, por outro lado, entendeu que seria apenas e tão somente no momento do embarque a possibilidade de tomada desse crédito, num momento um pouquinho posterior, não muito posterior, mas um pouco posterior. Mas, com base nesse entendimento, a fiscalização refez todos os índices de rateio entre receita local, receita do exterior, possibilidade de tomada de créditos local e externo, para ver o que é passivo de compensação contra os tributos. E, refazendo isso, glosou as compensações e está aqui também acusando que houve um recolhimento a menor de Piscofins no mesmo período. de crédito. Então, esse é um ponto, assim, que merece muita atenção dos senhores, porque não existe aqui uma questão de tomada de crédito ilegítimo. Os créditos foram corretamente tomados, só que no momento errado na visão do fiscal. E o fiscal, ao invés de recomputar esse crédito e demonstrar isso de forma clara para o contribuinte, isso não foi feito. O contribuinte, apesar dos pedidos feitos à fiscalização, não teve êxito em ter acesso às planilhas Excel de cálculos. São cálculos extremamente complicados para verificar clareza e precisão se o raciocínio e o que está descrito no termo de verificação fiscal corresponde ao que foi calculado. Nós não tivemos essa oportunidade. Então, aqui, se eventualmente os embargos da Damião forem acolhidos, esse é um ponto do recurso que tem que ser, certamente, analisado aqui com vagar e acolhido. Outro ponto, também, ainda com relação à questão de momento de reconhecimento de créditos, e aqui, eu acho que mais corriqueiro, mas, ainda assim, a jurisprudência precisa ficar clara nesse sentido, se refere ao momento de tomada de créditos nas aquisições de insumos no mercado local. O que acontece? muitas vezes, a embargada, ela compra um insumo no dia 28, num determinado mês, mas esse insumo entra no seu estabelecimento apenas no dia 5 do mês seguinte. E, nessas compras, a regra é que o risco, a responsabilidade da embargada pelo insumo que está sendo adquirido, ele só é assumido no momento que há a tradição do insumo, da mercadoria. isso só ocorre no momento que tem entrada no estabelecimento da embargada. O que o fiscal fez? O fiscal alegou que a embargada deveria ter tomado crédito não no momento da entrada, mas, olha só, no mês anterior, até um entendimento contrário ao físico, uma imprecisão. Então, assim, eu acho muito importante salientar aqui que não se trata o caso de créditos temporâneos, é uma questão de, no limite, uma imprecisão, porque é no giro normal da operação que isso se dá. E, evidentemente, não é a emissão da nota fiscal na privacidade do escritório de uma empresa que já legitima o cliente dela a tomar o crédito. Precisa ser, realmente, precisa estar desmontadas com o contrato e estar alinhado com o momento em que o risco é também passado para o cliente. E também aqui, senhores conselheiros, o fiscal, inclusive, registrou isso no item 56 do termo de verificação fiscal. no sentido de que não me cabe realocar créditos. Quer dizer, eu estou entendendo que você não pode tomar crédito aqui no mês de entrada, mas eu não vou realocar no mês que eu acho correto com a demissão da nota. Então, foi um resultado realmente, enfim, inadmissível, porque implica uma situação inusitada de prejuízo e prejuízo. Não é uma questão de, eventualmente, cobrança de diferença de acréscimos moratórios como a gente tem na situação em que, eventualmente, uma despesa é tomada de forma antecipada, analisação de imposto de renda. É uma situação complicada para explicar para o pessoal do exterior, principalmente, falar, não, tudo bem, de repente tomei num momento errado, mas você não poder tomar o crédito. Então, é preciso que se dê uma temperança aí, eventualmente, se se concluir que não é o caso de um momento correto, ou seja, da tradição da mercadoria, juntamos declarações dos fornecedores, junto com a impugnação, no sentido de que a responsabilidade é transferida no momento da entrega do insumo para a Void. Então, se eventualmente não se entender que não é na entrada, então que se faça uma alocação. E, por último, o fiscal traz umas alegações de forma genérica, no sentido de que a Void teria tomado alguns créditos que não seriam passíveis de desconto, conforme a legislação. Ocorre que ela não lista, naquela planilha que eu mencionei há pouco, isso é um argumento de distanciamento de defesa, um recurso, mas não estou nem investindo tanto tempo aqui, mas a gente não teve acesso às planilhas para conseguir construir, de trás para frente, identificar com clareza e precisão que notas são essas. A única nota fiscal que é mencionada pela fiscalização, dizendo que era uma nota emitida por um recibo emitido por uma pessoa física, existia uma coincidência de número, com uma nota de uma pessoa jurídica, e que o crédito era plenamente possível, e isso está explicado no recurso ordinário. E também, há questionamento lá de passagem de viagem, de hotel, poxa, mas tem um exemplo que coloquei há pouco, poxa, de ter que enviar o pessoal da Void para prestar serviços, de treinamento, de montagem, etc., na Guatemala e em outros países, é evidente que esses serviços também fazem parte do custo de prestação desses serviços. Portanto, eles também teriam que ser admitidos. Agora, a falta dessa abertura e a falta dessa permissão para o contribuinte poder, de forma cirúrgica, identificar as notas e colocar com clareza exatamente as razões para cada crédito porque ele tem que ser admitido, fez com que essa discussão ficasse no nível de detalhe, um pouco mais genérica. De modo que, se eventualmente for ter um entendimento na linha do que estou colocando aqui, talvez seja o caso de abrir até uma diligência para que a gente possa ter acesso à planilha, identificar com clareza essas notas e poder apresentar uma defesa como ela deve ser apresentada a partir de uma acusação cirúrgica clara e precisa. Em suma, seu relator, agradeço novamente, seu presidente também, pela atenção ao caso, vou ficar aqui no mudo para não atrapalhar o som, mas estou aqui à disposição para apestar todos os agradecimentos necessários. Agradeço. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Uma palavra ao relator. Pois não, presidente. Os embargos em que pesem os argumentos trazidos pela Procuradoria, entendo que não devem ser admitidos no primeiro momento, como eu disse, em um universo de 32 decompos, indicar 5 aleatoriamente e afirmar que não compreendem os débitos discutidos nesse processo parece uma inferência lógica que não se sustenta. Vejamos a lista indicada das 32 decompos. A questão é, por que indicar 5 primeiros da coluna do meio aleatoriamente? Então, apenas para demonstrar a inconsistência desse argumento, eu pego um processo, final 21 de folhas 8.377 seguintes, desse processo. processo. E, nesse caso, nós tratamos de PIS. PIS, incidência não cumulativa, período de apuração, terceiro trimestre. Faço a transcrição. Então, nesse sentido, presidente, meu voto em um primeiro momento seria me encaminhando para dizer que, na verdade, esses embargos acabam representando uma tentativa de rediscussão do mérito, fundado em equivocadas premissas fárticas. Evidentemente que o doutor trouxe alguns argumentos interessantes. Eu fico aberto aqui à opinião dos demais conselheiros. Obrigado, doutor Leonardo. Uma palavra, doutora Fernanda. Eu já tinha lido os memoriais antes do julgamento e, por isso, conversei com o relator e me parece que a questão é bastante complexa. Eu tentei acessar os autos, mas o TVF, pela rápida leitura do TVF, eu não consegui me convencer dessa situação e acho que eu precisaria de algum tempo para, primeiro, verificar se realmente é um caso de admissão desses embargos, mas, principalmente, uma vez que nós venhamos a entender que é o caso de admissão, acho que a questão material aqui ela é relevante e bastante complexa. Então, assim, não é simplesmente entender se realmente teve essa questão do erro, mas, principalmente, como nós vamos tratar essa questão, porque a gente não pode começar esse julgamento e não terminar. Então, a menos que alguém tenha localizado todas essas respostas no processo mais rápido do que eu, eu não sei se esse não seria um caso para pedido de vistas, presidente. principalmente, principalmente, tantos memoriais quanto a própria sustentação, que foram muito boas, eu acho que trouxeram algumas dúvidas que precisam ser bem avaliadas. E aí, até a questão da diligência, que me pareceu até uma questão interessante. o relator vai ter que avaliar isso com mais calma. Então, assim, se a gente conseguir tirar em vistas, eu acho que é o mais prudente, considerando a complexidade e o fato dos autos não serem pequenos. Eu estava aqui com ele aberto, tentando me localizar em todos os documentos que eu queria avaliar. Bom, concluiu, doutora? Conclui que eu preciso de mais tempo, só isso. Eu não tenho nenhuma objeção de vistas. Se o conselheiro Luiz Felipe também quiser para não ter que chegar a votação até mim, ótimo, o conselheiro Luiz Felipe já se manifesta positivamente. Eu só antecipo que eu olhei aqui tanto o MPF, que trata de fiscalização para PIS e COFINS, o MPF está logo no iniciozinho, página 2, como também o próprio auto de infração, que ele trata é um auto de infração também de PIS e de COFINS. então, me parece realmente que tem razão a Fazenda quando identifica que houve um equívoco por parte do relator. O débito de PIS e COFINS que está sendo lançado aqui ele não estava confessado em decom. Então, não há caso de duplicidade de cobrança, não seria caso de cancelamento. como se enquadraria isso? Pode ser entendido como omissão, não seria contradição não, porque a contradição é interna ao voto, não é externa. A obscuridade, talvez, ou a questão do erro material e de decisão teratológica. Eu acho que a decisão teratológica seria o enquadramento mais adequada que é o fato. Então, eu entendo admissíveis os embargos, minha opinião pessoal, e realmente não tem condições de avaliar isso aqui. Bom, todos estão de acordo, o processo, então, quer dizer, nem precisamos estar de acordo, né? Na verdade, o conselheiro Luiz Felipe já pediu vistas, então, processo retirado de pauta visto para o conselheiro Luiz Felipe Barros Resch. Doutor Antônio Carlos, muito obrigado por sua participação. Algum esclarecimento adicional? Não, eu que agradeço a atenção de todos e vou acompanhar para estar presente na próxima sessão. Enviei os memoriais e estou à disposição, se no meio do caminho, porque realmente, aqui no nosso controle, acho que são mais de 11 mil folhas. Então, é... Presidente, para adiantar o patrono, provavelmente vai ter alteração da composição. Eu ia falar isso. Vai suscitar a possibilidade de uma nova sustentação. A gente teve a nomeação de conselheiro novo ontem, não sei, acredito que ele vai empossar até a próxima sessão, não sei. Obrigado. Está ótimo. Muito obrigado a todos. Bem lembrado aí pelo conselheiro Leonardo. Até logo, doutor. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigado. Deixa só registrar aqui, por favor. Rapidinho. Vista. No caso, Leonardo, como é que eu registro aqui? Vista para o conselheiro Luiz Felipe, após o relator voltar por... pela não admissibilidade dos embargos. É... Depois eu posso alterar, né? Até o final do... Sim. Vem. É, o que realmente pegou aqui, para mim, foi a questão material, caso os embargos fossem... É... conhecidos. sim. A questão é interessante, né? Muito interessante. pessoal. Gente. Hum... então. E eu lembro que lá atrás o Tiago tinha proposto nulidade para esse caso, eu acho que o Oswaldo que puxou, dizendo que não era nulidade, que era improcedência, deu um debate muito bom esse caso Faz bastante tempo já Vai dar mais um agora Vista para o conselheiro Luiz Felipe Barros recha após o relator votar por rejeitar a admissibilidade dos embargos Bom, próximo item agora que teve sustentação qual é? 81 é de hoje ainda esse? Não, é de amanhã de manhã Teve um que foi pulado, não foi? É, foi do acompanhamento que o patrono não estava na sala Ah, tá, é meu Isaías? 73, né? Ah, doutora Patrícia, patrona da Nestlé Brasil ela se encontra? Não, presidente Tá, então nós vamos fazer agora o item 73 e eu não vou registrar, tinha até colocado aqui eu vou tirar o acompanhamento, né? registrar esse acompanhamento O voto já está na pasta vocês podem abrir já É um caso bem tranquilo esse aqui Eu vou saltar o relatório, tá? Se tiverem alguma dúvida é só perguntar A partir da leitura do relatório verifica-se evidente a contradição existente entre a emenda e o resultado do julgamento Pelo exposto voto por acolher os embargos para sanar a contradição identificada alterando a emenda do acordo que deverá ser registrada com a seguinte redação Faço a transcrição Vamos ver rapidinho aqui no relatório qual foi a... Acho que é melhor voltar no relatório rapidinho só para ver Contradição entre a emenda Tem no relatório item 3.1 A embargante sustenta a contradição entre a emenda e o texto do voto vencedor na matéria relacionada ao frete na transferência de produtos acabados entre estabelecimento Estou caracterizado a essencialidade das despesas como serviço de frete armazenagem e estabelecimento da recorrente tal, tal, tal Com efeito verifique-se que os créditos relativos a fretes no presente processo foram gozados por dois motivos falta de comprovação e quando encontrarem suporte legal no caso de frete na transferência de produtos acabados entre estabelecimento da mesma empresa Em ambos os casos o recurso voluntário foi negado O voto do relator negou o provimento na matéria da comprovação e o voto do vendedor negou o provimento ao frete na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa Portanto, não houve provimento algum para as gloses de crédito sobre fretes mas a emenda já transcrita expressa provimento ao recurso voluntário em relação a fretes deste modo a questão merece atenção para esclarecer pronto então foi relacionado a essa questão houve negativa em relação aos frete negativa de provimento no entanto na emenda constou que houve provimento então foi feita apenas a alteração em relação a esse item e eu transcrevo aqui a nova redação que deve constar temos dúvidas algum esclarecimento Presidente não seria com efeitos infringentes? Não porque na verdade a gente não mudou a decisão ela apenas estava com a contradição o erro material o contradição que estava escrito na emenda mas a decisão ela permanece a mesma não sei o que os outros acham eu também acho que não há é não há efeitos infringentes é o efeito se a gente fosse mudar por exemplo o resultado do julgamento na verdade foi negar a provimento se a gente fosse reverter para dar provimento aí sim teria efeitos infringentes então vamos ficar aqui com a seguinte redação acolher os embargos de declaração sem efeitos infringentes bom esse foi o item 73 da pauta 74 foi retirado 75 foi agora 76 retirado bom então temos que voltar no do do Oswaldo foi o 56 Oswaldo é isso 56 eu só vou pedir um minuto para pegar uma água porque são 30 páginas tá perfeito então eu vou pegar uma água também boa a água que problemas 5 6 6 10 7 8 8 7 10 8 9 10 10 10 11 11 10 11 12 12 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com a palavra, o relator doutor Oswaldo. Vamos diretamente para o voto, porque está bem explicado todos os argumentos das partes. De saída, posso começar? Sim, claro. De saída recorrente alega a decadência do direito do gerário público relativo aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de 2013. Isso porque, segundo o argumento da recorrente, os débitos tributários foram compensados no vencimento com créditos de sua titularidade. E a compensação equivale ao pagamento para fins de contagem do prazo decadencial. Como constata a recorrente, o termo em voga foi objeto de precedente vinculante do tribunal da cidadania. Nesse precedente restou definido que o prazo decadencial com incoemal para o fisco constituído do crédito tributário, lançamento de ofício, pontos do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a despeito da previsão legal é do mesmo que não ocorre. Como se nota, o precedente toma por base a hipótese de extinção do crédito tributário descrito no artigo 156, inciso 1 do CTN, e não em compensação. A hipótese é a seguinte. É assim sendo, tendo em vista que, conversadamente, não há pagamento e, sem compensação, o prazo decadencial conta-se na forma do artigo 173 do CTN. Só para explicar, a fiscalização se debruçou sobre a escrituração do contribuinte desse período, e constatou uma série de inconsistências que levaram à lavratura do alto de infração. O contribuinte disse, não, mas os débitos desse período que eu declarei, eu compensei. Então, você não pode mais lançar a diferença. E aí eu estou explicando que compensação e pagamento são institutos diferentes. A fiscalização devolveu à tributação os valores desses... Posso continuar? Sim. Os valores de subvenções para investimento e de custeio. Isto porque, segundo a acusação, subvenções de qualquer natureza são receitas e, a princípio, tricotados pelas contribuições. Contudo, as subvenções para investimento são isentas de piso e cofins nos termos do artigo 21 da lei 1194-2009, desde que cumpridos os requisitos legais mesmo de transcritos. No caso em lista, todas as subvenções concedidas para a recorrente são de custeio, quer porque a fiscalização analisou as subvenções e assim constatou... As subvenções, assim constatando falta dos requisitos legais para encadramento como subvenção de investimento, quer porque a recorrente não cumpriu os requisitos para isenção prevista no artigo 21 da lei 1194-2009. Em contraponto, a recorrente acentua que receitas, enquanto base de cálculo das contribuições, são ingressos decorrentes de vendas de mercadoria e prestação de serviços. Já as subvenções são uma renúncia fiscal com o intuito de incentivar o desenvolvimento de determinados setores da economia. Logo, não são receitas ou faturamento. Ademais, destaca a recorrente que a palavra investimento, em subvenção de investimento, deve ser adotada em seu sentido amplo, ou seja, deve abranger toda aplicação de capital que trará benefícios futuros para a empresa, o que pode ocorrer com a aquisição de bens corpóreos ou incorpóreos, dele incluídos aqueles que beneficiam apenas indiretamente a empresa, como os investimentos em educação, os empregados e etc. Assim, toda e qualquer subvenção é de investimento, pois culmina em aumento da produtividade, em maior empregabilidade, em manutenção, aumentos da tributação, pelo aumento de número de faturadores. Procéde a recorrente, esclarecendo que todos os benefícios fiscais inscritos pela fiscalização em sua autuação, são subvenções para investimento, eis que claramente apontam obrigações de aporte de capital e produtividade, contratação de mão de obra, expansão de infraestrutura, etc. Ao final do seu arrazoado, e de maneira mais clara no recurso desta casa, recorrente argumento que o artigo 11 da Lei Complementar 160 de 2017 incluiu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei nº 12973 de 2014. Os anteditos parágrafos conceituaram todas as subvenções de ICMS como de investimentos, e determinaram a aplicação retroativa da nova disciplina aos processos administrativos e fiscais, administrativos e judiciais, ainda não definidamente julgados, sabe-se lá porquê. Sobre mais, o artigo 10 da matrícula citada estendeu a retroatividade do parágrafo 4º aos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais de ICMS instituídos em acordo com o disposto na linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, por legislação estadual publicada até a data do início de produção de pregação documentar, desde que atendidas as respectivas exigências de registros nos termos do artigo 3º da lei complementar e os estados concedentes os benefícios fiscais ou frutos pela recorrente cumpriram a exigência de depósito e registro desses benefícios nos termos do artigo 3º da lei complementar. O que acontece aqui, basicamente? está discutindo se subvenção de ICMS é subvenção de investimento e se ao ser ou não subvenção de investimento é ou não tributada pela COFINS. Em 2017, veio uma lei complementar dizendo, olha, toda subvenção de ICMS é de investimento e sobre ela não incide PIS e COFINS. Só que como todo mundo sabe, isenção de ICMS depende de aprovação do CONFAS. E existiam um sem número de benefícios fiscais concedidos pelos estados que não tinham aprovação do CONFAS. Aí a lei mudou novamente para dizer que se os estados arquivassem esses benefícios fiscais no CONFAS após a publicação da norma, eles se entenderiam como isenções como subvenções de investimento ICMS e por via de consequência estariam isentos do PIS e da COFINS. Prossigo então. Especificamente sobre o último tema, destaca a fiscalização que o parágrafo 5º do artigo 30 da lei 12973 de 2014, se refere especificamente a parágrafo 4º, cuja nova redação somente entrou em vigor com a lei complementar 160 de 2017. Como esse parágrafo 4º estabeleceu nova regra no sentido de que os incentivos dos benefícios fiscais, dos financeiros fiscais relativos ao ICMS também são considerados como subvenção para investimento, sua aplicação se restringe aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência da citada lei 12973, cujos processos fiscais estão pendentes na edição da data da LC 160 de 2017. Pois bem, sem embargo de contar algum contraste com o conceito constitucional de receitas, leia-se, conceito definido pelo agraço da Alice, é certo que o artigo 44 da lei 4.516-66 inclui no conceito jurídico de receita bruta operacional as subvenções correntes para custeio ou operação recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado ou de pessoas naturais. Lembrando que nós estamos botando aqui nessa lei específica de contabilidade pública, tá? A expressão entre vírgulas para custeio ou operacionais, qualificando as subvenções correntes, indica a existência de outras subvenções qualificadas por sua finalidade e destino que não estariam incluídos no conceito de receita bruta. Subvenção para custeio indica a transferência de recursos para fazer frente a outros débitos comum ou operacionais de uma pessoa jurídica. Desta forma, outras subvenções existem que não para fazer frente a gastos comuns, mas sim para implantar ou expandir empreendimentos econômicos. E aí, eu estou citando para ser normativo CST 112 de 78, e por isso nomeadas de subvenções de investimento. Reforça a ideia dos diferentes tipos de subvenção, em especial da subvenção de investimento, o artigo 38 do decreto-lei 1598 de 77, ao dispor que as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedido como estimulado à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público, não serão computadas na determinação do lucro real. Desde que? Veja, o artigo 38 do citado dispõe, primeiro, que existem subvenções para investimento ao lado das subvenções de custeio. Segundo, que as subvenções para investimento são estímulos à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Terceiro, que as subvenções para investimento não serão computadas na base da determinação do lucro real. Embora desnecessário, eis que o lucro real é composto pelo lucro líquido, artigo 258 do RIR, e o lucro líquido é composto de receitas e despesas do artigo 259 do RIR, o legislador resolveu solapar qualquer tipo de dúvida sobre a não caracterização de subvenção para investimento como receitas na Lei nº 11.941, de 2009, ao dispor que citou. Para, 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 quanto a gestão do quanto o resultado, para fins disposto no artigo tal, 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 subvenções para investimento, inclusive, mediante a exerção de exerção de impostos, concedidos como estimulado à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, está só explicando que são subvenções de investimento. Assim, para o legislador ordinário, subvenções de investimento ou de custeio integram a base de cálculo do PIS e da COFINS, salvo quando registrados em conta de resultado. Em idêntico sentido, o artigo 30 da Lei nº 12.973, de 2014, que, em verdade, apenas condensou o quanto descrito nos artigos 21 e 18 acima, a menos até o seu parágrafo 4. E sim. Como acima, a partir da publicação da Lei Complementar 160, de 2017, quase todas as subvenções de ICMS tornaram-se para investimento. Quase, porque parte das autorizações concedidas pelos Estados para pagamento reduzido, ou simplesmente não pagamento, ICMS, não poderiam ser juridicamente consideradas como isenções, por falta de autorização do CONFAS para tanto. Acabei de citar. Desanunificado o tratamento das isenções e reduções de ICMS, e como estímulo extra aos Estados, a Lei Complementar 160, de 2017, estendeu o tratamento dado aos benefícios regulares de ICMS, aos benefícios irregulares, sem autorização do CONFAS, desde que atendidas as respectivas exigências de registro e depósito nos termos do artigo 3º desta Lei Complementar, a qual eu cito. A recorrente traz, com seu recurso voluntário, listagem indicando por Estado a norma que concedeu o benefício e os decretos com identificação dos atos que concederam o benefício fiscal e o número de registro de certificado e depósito do CONFAS. Em conferência da planilha, foi constatado nas respectivas normas dos certificados o cumprimento dos requisitos descritos no artigo 3º da Lei Complementar 160, de 2017. O que eu fiz? Peguei a planilha, fui digitando, entrando nos sites, fui vendo se os decretos estavam publicados, fui batendo um por um, e cheguei à conclusão que batia. Salvo a Lei 4895, de 1996, em que há apenas a publicação do decreto regulamentador, porém, sem prejuízo aos fins que se prestam. Desta feita, todas as subvenções concedidas para recorrente são de investimento, porque a lei assim diz. Todavia, apenas o fato de se configurarem como subvenções de investimento não implica o afastamento automático da base de causa das contribuições. O artigo 30, caput, dispõe que as subvenções para investimento não farão parte do lucro real, apenas se registrado em reserva de lucros, antes, na vigência da Lei 11.94.2009, no momento em que é registrada a escrituração para recorrente, as subvenções deveriam estar registradas em conta de resultado, e de fato, estão em conta de receitas líquidas de vendas e de serviços. Isso é, de resultado, como constata a fiscalização. Destarte, constatado que as subvenções nomeadas de Desenvolve, Comentar, MS Empreendedor, PRODEIC, PRODEP, e o incentivo descrito na Lei Estratual do Piauí, 4589 de 96, atende os requisitos da Lei Complementar 160 de 2017, e foram registrados em conta de resultado, de rigor, afastamento desses ingressos da base de cálculo da contribuições, como já reconheceu, escolegiado por unanimidade, com composição semelhante atual no Acordo 3401-06721, de relatoria do conselheiro Leonardo Fito. Dentro do tópico Subvenções, a fiscalização traz para a base de cálculo das contribuições os valores recebidos pela recorrente no âmbito do reintegro do Governo Federal. Isso porque as subvenções em questão foram registradas na conta ICMS sem vendas, e não em reserva de lucros. Fato que já afasta a não incidência em estitratos de receitas. Em resposta, a recorrente argumenta que os valores descritos por si, no âmbito do reintegro, não são receitas, mas uma não despesa, por se tratar de devolução tributária, como estímulo à produção nacional e exportação dos produtos manufaturados. Isso tem uma parte porque a imprensa dos Estados Unidos custa 5 dólares, no Brasil 15. Além de ser um contrassenso no governo federal dar com uma mão e retirar com outra. Por fim, o parágrafo 2 do artigo 2 do artigo 2 da lei 12.546 de 2011, deixa claro que não incidem pis e cofins sobre os valores recebidos pelo contribuente no âmbito do reintegro. Como concordam o fisco e recorrente, o reintegra é um programa do governo federal de estímulo à exportação de produtos manufaturados. Por meio desse programa, o exportador de produtos manufaturados poderá apurar crédito mediante a aplicação do percentual de 3% sobre a receita oferida com a exportação desses bens para o exterior. O crédito apurado será devolvido a título de pis e de cofins e poderá ser compensado com outros tributos ou restituído. Nos termos do artigo 12 do parágrafo 2 da lei 4.320.64, as subvenções são transferências de capital do ente federativo destinado a cobrir despesas de custeio das empresas públicas ou privadas de caráter industrial, comercial e agrícola pastoril. E assim sendo, o reintegra é subvenção, transferência de capital, recebido a título de tributo e devolvido em pecúria, do ente federativo, união, a empresa recorrente. Nós votamos município de Catolé da Rocha no mês retrasado e votamos mais um município em que o tema era muito parecido, a única diferença é que agora nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito privado, mas a norma a aplicar é a mesma. Por existir qualquer contrapartida maior do que exportar bens, ou seja, manter a própria atividade empresarial, o reintegra é uma subvenção de custeio, portanto, receita bruta nos termos acima dos inscritos e corolário, base de cálculo das contribuições. É claro que, como alertado, o conceito legal de subvenção como receita pode encontrar alguma dissonância com o conceito jurisprudencial de receita. Entretanto, de plano, salvo precedentes vinculantes, não é dado ao administrador na façada de que são legal, ainda mais do lado absolutamente claro. De todo modo, evidentemente, sem prejuízo do vasto saber jurídico dos embargadores federais da 4ª região, porque a recorrente tem sido um monte de jurisprudentes da 4ª região nesse tema, a devolução de valores no âmbito do programa reintegra advém de relação jurídica nova, descrita na Lei 12.054.6, de 2011, e também distinta daquela que levou ao recolhimento que levou ao recolhimento inicial dos tributos aos cofres públicos, hipótese de incidência dos tributos. Desta feita, ao se tratar de relação jurídica nova, inconfundível com o anterior que levou ao recolhimento dos tributos, o ingresso de valores no âmbito do programa reintegra é a aquisição de patrimônio de relação jurídica patrimonial positiva, em termos da vetusta, porém sempre moderna, lição de cofres. Assim, os valores recebidos no âmbito do reintegra são tributados, com exceção daqueles recebidos em dezembro de 2013, quando já vigente hipótese expressa de exclusão da base de cálculo. Então, vem uma lei posterior que excluiu os valores recebidos da atitude de reintegra da base de cálculo, então não tem como avançar. Prossigo para o próximo item. Quer votar por item, presidente? Ou pode continuar? São muitos itens, né? Oswaldo. Nossa! Que infinito. Bom, senão vai ficar impossível, senão a gente não vai conseguir. O conselheiro Oswaldo, em relação à questão da base da inclusão dos valores recebidos no âmbito do programa reintegra, você concedeu, você negou o provimento ao recurso voluntário, né? Alguém diverte desse entendimento? Ok. Pode prosseguir, doutor. Presidente, faltou também a questão do que eu dei provimento para as subvenções de CMS, também nesse tema. Não sei se... Está no mesmo tópico, né? Ah, mas é que não está no item... É porque aqui ficou o item 22432. Sim. Aí tem outro item mais atrás, né? Isso. É porque, como a fiscalização, ela colocou subvenções dentro do mesmo saco, as de CMS, as estaduais e as federais, eu coloquei no mesmo tópico. Mas são dois temas diferentes. No caso do CMS, eu estou dando provimento justamente por conta de lei posterior que expressamente excluiu e expressamente diz que era interpretativa... E retroativa. E retroativa. Perfeito. Em relação ao item que o doutor Osvaldo colocou agora sobre a excusão de CMS por questão de lei posterior interpretativa, alguém diverte do conselheiro? Ok, doutor Osvaldo, pode prosseguir. A fiscalização inclui na base de cálculo das contribuições as vendas de mistura para pães, com exceção das misturas para pão francês. Tal se dá, pois, segundo a fiscalização, a Lei 10.920.2004 carimbou com a alíquota zero das contribuições a vendas de pré-misturas para pães comuns, a qual entende por pão francês e não para os demais tipos de pães. Continua a fiscalização asseverando que a norma vincula que veículo benefício tem natureza finalística, permitir a aquisição pela população mais carente do pão comum. Logo, para gozá-lo, gozá-lo de benefício, não importa a fórmula da pré-mistura. De todo modo, ainda não entender do defensor verado, as misturas produzidas pela recorrente não se enquadram com pães comuns. Defende-se recorrente afirmando que o benefício em questão é concedido ao produto de acordo com sua composição. Logo, sugestões ao consumidor e modos de preparo não alteram a classificação fiscal da mistura para pães, doces, de hot dog e de hambúrguer. Sem prejuízo de considerações econômicas não serem definitivas à interpretação da norma, que conhecia por certo o entendimento da realidade que é parecer que a fiscalização se encontra algo distante dos mercados, répteos, da economia doméstica. Em rápida pesquisa nos propôs de Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e da Paraíba, temos que o custo do pão francês varia entre 7 e 21 reais o quilo. Desta forma, em média, o pão francês de 50 gramas custa 70 centavos. Com alguma facilidade, encontra-se meio quilo de pão de forma com 20 fatias por 4 reais. Aqui, deve-se ver perdão pela falta de cultura, porém, com 4 reais é possível alimentar 10 pessoas com pão de forma e com os mesmos 4 reais se alimentam 5 com pão francês. Há muito pão francês já não é a alternativa mais barata para aspas pessoas carentes. Retornando ao que importa para a solução do tema em lista, a lei. O artigo 1º da lei 10.925 de 2004 reduz a zero as alíquotas das contribuições nas vendas de pré-mistura para fabricações de pão comum e pão comum classificados respectivamente nos códigos tal e tal da TIP. De start, o primeiro, de start, primeiro, o benefício não é concedido ao pão francês e sim ao pão comum. Caso o benefício fosse limitado ao pão francês, a norma diria pão francês. E mais, caso o benefício fosse limitado ao pão francês, a norma não apontaria especificamente códigos da TIP, o que, segundo, já afasta o fundamento de que o benefício é finalístico. Se eu erro, não é assim que o levador dispôs. Trata-se de um benefício concedido a um produto específico e assim deve ser interpretado. O item 19.01.20 da TIP compreende, cito, em complemento, a Nesha ao tratar do pão comum, nota 1 da posição 19.05, destaca que esse, frequentemente, contém apenas farinhas de cereais, fermento e sal. Em sentido próximo, a exposição de motivos da Lei 11.787-2008, que criou o benefício de fiscar em bordo, se parece que o pão comum é obtido pela coxão de preparo, contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal ou açúcar. Somando todo o descrito, temos que, em si, de alíquota zero das contribuições nas vendas de pré-misturas para a fabricação de pães ou postos apenas por farinhas cereais, fermento, sal e o açúcar. A recorrente trouxe aos alvos, com impugnação, os ingredientes de todas as pré-misturas em discussão. Nela pode observar-se que, aí eu peguei uma a uma as misturas que ele trouxe e vi o que que tinha, o que que era, quais são os ingredientes dessas pré-misturas. E, se vocês repararem, em itálico, está tudo aquilo que não é farinha, farinha de cereal, açúcar e sal. E, assim sendo, nenhuma das misturas vendidas pela recorrente atende aos requisitos legais conter apenas farinha de cereais, fermento, sal e o açúcar, pelos motivos em itálico, pelos motivos em itálico, sendo de rigor a manutenção da tributação tal qual é exigida no alto de infração. Então, nesse ponto, eu estou dando provimento para o recurso que eu fiz. Continuo. Ah, foi essa matéria que o senhor falou, né, que estaria aí, ia dar um provimento de recurso de ofício. Tem diferença do pão comum com o pão francês? Tem. A formulação? É que o pão comum, tanto pela Neste, quanto pela disposição de motivos da lei, ele é só composto de farinha, farinha de cereais, fermento, água, fermento, sal e açúcar. É isso que a exposição de motivos e a posição da TIP que é citada pela norma dispõe. Então, eu não posso dizer que, como eu disse, se a ideia do legislador foi conceder o benefício fiscal para o pão francês, ele deveria ter dito pão francês. Não disse. Ele disse pão comum na exposição de motivos, ele disse o que era o pão comum e apontou na lei a TIP que tem base na Neste e que dispõe qual é o ingrediente do pão comum. Então, o que é o ingrediente do pão francês que não tem no pão comum? Eu vou te pegar aqui. É o 2351. Pré-mistura para o preparo de pão congelado. Contém farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, sal, açúcar, estabilizantes, ésteros de ácido de acetil tartárico e monodiglicéricos de ácido graxos, e ou estearoso, blá, 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 lactato de cálcio, e ou polisorbato 80 e melhoradores de farinha, ácido ascórbico, e ou azodicarbonamida. Esse 2351 é a fórmula do pão francês. Pão francês. Tá. Ok. Entendido. Por isso que a gente não faz em casa com o francês, a gente só faz o pão comum. Tá. Bom, é... Me mancar? Temos divergências? É, eu tenho dúvida, porque o que acontece é o seguinte, é, obviamente, eu não sou especialista, mas o que acontece é que a receita, qualquer receita natural, ela presume então o consumo é imediato. E o que eu tô vendo desses outros ingredientes, eles não são ingredientes que mudam a característica essencial do produto. Porque a grande maioria, por exemplo, eu fui atrás daquilo, que seria o ácido de carbonamida. Ele branqueia farinha. Então, assim, ele não é um ingrediente extra no sentido de mudar as características do produto. Ele vai... Aí o outro é estabilizante, o outro é... tem várias questões de conservante. O que acontece hoje em dia é que você pode ter o produto, digamos assim, feito mais artesanal ou mais industrializado. Mas eu não entendo que isso mude a característica do produto na medida que você só vai adicionar questões que vão deixar, talvez, tipo, mude coloração, previna ou aumente a vida útil do produto. E essa, inclusive, regra de classificação, né? Aquilo que vem adicionado, mas que não muda a característica do produto não pode ser considerado para fins de mudar a classificação fiscal, né? As características do produto para mim não são modificadas aqui. Doutor Oswaldo? Só um contraponto. A regra número 1 de classificações fiscais dispõe que a classificação das mercadorias serão fixadas de acordo com as notas de posição e de capítulo. E a nota de posição é clara. Dizer, blá, 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 que você tem aqui. Apenas farinha de cereais, fermento e sal. Não foi suficiente, e para mim está definido, o próprio legislador, na exposição do Motivos, ele disse, contendo apenas farinha de trigo, fermento biológico, água, sal e o açúcar. Então, tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Não, é que só... É só o legislador, conversa com o legislador lá, e olha tudo bem. Eu acho que daí a gente teria que analisar caso a caso. Por exemplo, pão doce já é diferente. Você tem outros ingredientes, inclusive, que mudam a característica. Pão doce não é pão comum, mas pão integral. Até porque aqui ele fala em farinha de cereais. Ele não fala farinha de trigo. Então, assim, eu acho que só... Aí eu acho que seria meio caso a caso. Eu não entendo que qualquer adição, quando a gente fala, por exemplo, de conservante, que o conservante muda o que é um pão comum. O pão comum é só aquele que é feito em casa sem conservante? Nesse ponto é o que a gente diverge. E, para mim, o pão comum para o legislador aqui citar só tem aqueles ingredientes. Diver qualquer coisa para aqueles ingredientes não cai na... A gente pode citar o CT11 do CTN, a gente pode citar um monte de coisa. Você pode citar a própria Nesh, pode citar a exposição de motivos. Para mim, é bem claro. Não se enquadra. A verdade. A verdade é que existem pães que podem ser feitos sem todos esses outros produtos, sem ácidos graxos, sem polissorbatos, sem conservantes. Existe pão que pode ser feito, então, não é, doutor Oswaldo? Apenas com farinha de cereal, fermento, sal e o açúcar. Pronto. Pronto. É isso. Temos mais alguma dúvida, algum esclarecimento. Então, doutora Fernanda, a pessoa vai apresentar a pergunta. Tá. Então, só um segundo aqui, que agora eu vou ter que coletar os votos. Doutor Luiz Felipe, como vota? Com relator, presidente. Doutor Ronaldo? Com relator, seu presidente. doutor Leonardo? Com relator. Eu também acompanho o relator. Ok. Então, em relação a esse ponto aqui, em relação ao item... Lá, no final, você faz uma síntese de todos esses, não é? Sim. Então, lá, eu vou citar que esse item foi por maioria. Pois não, pode continuar. É, na verdade, o que é doce, eu vou, eu concordo que é, o resto é que não, mas, enfim, não sei se vai fazer muita diferença, se quiser deixar por maioria, tudo também não tem problema. Ah, tá, vai ficar todos por maioria, então. É, vai depender de como tiver... Não, não foi isso que eu falei, mas, enfim, deixa eu ver. é porque no, no, a conselheira Fernanda, ela nega o provimento ao recurso de ofício e dá provimento ao recurso voluntário para reverter, para cancelar o auto de refração, salvo sobre o pão doce. É isso, conselheira? Uhum. Então, daí, a gente, no fim, a gente fez isso daí. Posso prosseguir? Tá, pode. A princípio, a acusação fiscal aponta que a recorrente vende um farelo de soja, NCM tal, e farelo de algodão, NCM tal, para pessoas não produtoras de carnes, miúdos ou rações, de acordo com os quinais dessas pessoas jurídicas, mas sim para pecuaristas criadores de suínos, fato que, em tese, afastaria a suspeição da COFINS nos termos do artigo 54 da Lei 12.350 de 2010. Em impugnação, a recorrente assevera que a fiscalização levou em conta apenas os CNPJs, as matrizes, das pessoas jurídicas e que os estabelecimentos filiais enquadram-se nos requisitos legais, fato que levou a baixa dos autos pela DRJ para a análise dos quinais das filiais. A diligência solicitada pela DRJ resultou no reconhecimento da suspensão para os CNPJs de matrizes filiais em que os códigos de atividade quinais descrevem produção de carnes, miúdos ou rações na dada da apuração e manteve a incidência das contribuições sobre as demais recentes. Intimada a se manifestar sobre o tema, a recorrente trouxe aos autos declarações de seus clientes e consumidores quanto ao uso do farelo de soja adquirido para a fabricação da ração animal. Ademais, afirma a recorrente que parte das suas vendas de farelo de soja foram com o fim específico de exportação. Logo, não há incidência das contribuições. Prossegue a recorrente descreveram que vende a pessoas físicas que por obrigação legal possuem cartão CNPJ, fato que afasta a obrigação de pagamento das contribuições. A DNJ reconhece a suspensão das vendas no atacado a pessoas físicas produtoras de aves e suínos que por obrigação legal possuem cartão CNPJ e também das vendas de farelo de soja após a publicação do artigo 29 da lei 12.865 de 2013, mantendo a tributação sobre as demais vendas. Isso porque segundo o fundamento a atividade de criação de animais primárias rurais não se confunde com a atividade de produção de carnes e meduesas industrial. Em soma, a declaração dos destinatários dos bens vendidos pela recorrente não é suficiente para demonstrar que esses produtos são rações. Por fim, não foram cumpridos os requisitos para a comprovação das vendas de farelo de soja com o fim específico de exportação, pois a mercadoria não foi diretamente enviada para embarque ou para recinto alfandegado. De saída, mantém-se integralmente a decisão da DRJ no que pertine ao reconhecimento da suspensão das vendas de pessoas jurídicas em que os respectivos códigos nacionais de atividade econômica enquadram-se no disposto da lei 12.865.2013 e apenas nas vendas não atacado a pessoas físicas produtoras de árvores e suínos. Até mesmo porque no último caso a recorrente não apresenta resistência. Para evitar tautologia em homenagem ao minucioso trabalho da fiscalização que foi mesmo, acho que esse foi o processo mais fantástico que eu já julguei. A corda da DRJ é maravilhosa, fiscalização maravilhosa, todas as peças de contribuinte extremamente boas. Então, realmente, vale a citação. E aí, eu cito os fundamentos do acordo de piso que fundamentam todas essas cancelamentos do alto de infração. O artigo 54 da lei 12.350 permite, entre outras coisas, a suspensão do PIS e da COFINS sobre a receita decorrente de venda não atacado de farelo de soja, NCM 2304, e de farelo de algodão, NCM 2304. A pessoa jurídica que produza carnes, miudezas e comestíveis de suínos, bovinos e aves, todas essas NCMs, e ração, NCM 2309, para suínos e aves vivas, as NCMs que eu sigo. A descrição da posição, não por um acaso, a primeira regra de interpretação do sistema harmonizado, acompanhada da palavra produção, produção de carne, produção de miudezas, deixam claro que a diferença entre a citada atividade, atividade de produção, e a mera criação de animais, ainda que exclusivamente destinada ao abate por outra pessoa jurídica. De tarde, sem razão ao recorrente, ao querer ampliar a força, benefício fiscal, para a venda ao produtor de carnes, e não ao criador de animais. Uma coisa é você criar um animal, outra coisa é você produzir a carne. Uma coisa é um boizinho vivo no pasto, outra coisa é a picanha. De outro lado, a recorrente colige com a impugnação cópia de declarações dos adquirentes do farelo de soja. Nesses documentos, os adquirentes declaram que as aquisições de farelo de soja, casca de soja, farelos de algodão, resíduos de soja, realizadas entre os períodos de 1 de junho de 2013 e 31 de junho de 2013, foram destinadas a fabricação de ração animal ou alimentação de animais com a finalidade de produção dos alimentos produzidos no inciso 1 do artigo 4 da IEN e tal. Declarações assinadas voam de presunção relativa de veracidade em relação ao signatário, na forma do artigo 408 do CPC. De outro modo, o fato descrito em declaração pelo signatário é presumidamente verdadeira, elidível entre prova e contrário. Processualmente, a fiscalização ante divergência do CNAE, prova de fato constitucional do órgão público, aponta inexistência de suspensão nas vendas da recorrente. Esta última, a solturno, traz aos altos documentos confirmando o uso da soja como ração, documentos que, por sinal, em momento algum foram impugnados pela fiscalização e os próprios verdadeiros. Artigo 428 do Código de Acusacismo. Em adendo, pela simples descrição do nome, boa parte dos adquirentes da recorrente são criadores de suínos e aves e não revendedores de soja. De tarde, com algum grau de probabilidade, a soja adquirida por esses criadores era destinada à alimentação animal. Até porque a soja vendida é simples desperdício de acordo com o MCM. Soja é desperdício de soja. Por fim, em rápida pesquisa na internet, foram encontrados os sites de parte dos adquirentes da recorrente com uma vasta gama de produtos provenientes de suínos e aves, inclusive. Você pode clicar nesses sites aí que você vai ver que tem todas as bandejinhas com as peças de carne e de frango e de porco. Entretanto, utilizando o mesmo parâmetro descrito no item anterior, não deve ser reconhecida a suspensão nas vendas para transporte pesado Brasil agropecuária limitado. Não fosse suficiente o nome da empresa, transporte pesado, para afastar qualquer possibilidade de que essa não tenha como atividade a criação de visuais, o endereço na rodovia dos tamoios não apresenta qualquer infraestrutura compatível para tanto. E aqui é onde se encontra nesse exato a casinha aqui, azulzinha e branco que vocês estão enxergando, é o endereço da transporte pesado. Existem dois fundamentos legais para o... Aí eu terminei aqui, presidente. Esse item agora eu vou entrar dentro desse mesmo tópico eu vou entrar sobre as exportações. Você quer votar esses dois itens? Eu estou dando provimento ao recurso para afastar o alto de infração sobre as vendas a todas essas pessoas jurídicas que estão aqui, frango pioneiro, mantequira alimentos, tal, 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 salvo a transporte pesado Brasil agropecuária limitado. Espera aí. Em adembro, assim, descendo boa parte dos integrantes da requerência dos adquirentes são criadores de suínos e aves e não revendedores de sódio. A sódio adquire até porque... Tá, para esses aqui que estão listados nessa tabelinha aqui foi afastada a autuação. Perfeito. As vendas são suspensas porque eles são produtores de carnes e não criadores de animais. Mantido apenas para transporte pesado Brasil. Mas agora isso vai ter... Agora o 247 é novo top. É, eu fui acompanhando o relatório de fiscalização e a fiscalização junta tudo isso e eu tive que separar mas é outro top, é outro tema. Não é outro top, mas é outro tema. Não tem nada a ver com isso. Tá, então temos uma primeira demanda que vai fazer diferença, então, que é a aceitação da suspensão com base nos fundamentos que o relator trouxe, né? A questão de... Você ficou mais... A questão do KINAI, o que lhe deu a maior fundamentação da sua decisão, o KINAI e o nome dos adquirentes? Não, não, não. O que deu a minha maior fundamentação... A discussão aqui é se essas pessoas jurídicas são produtores de carnes ou se são só criadores de animais ou vendedores de paródios de soja, tá? Essa é a discussão. O que que eu levei em consideração? Eu levei em consideração... Quem levou em consideração os KINAIs foi a fiscalização, tá? Eu nem entrei nessa seara do KINAI. O que eu levei em consideração? A declaração que foi apresentada por cada um desses, somado ao fato de que todos eles, conforme essa consulta que eu fiz no site, eles apresentam produtos para venda para consumo humano, ou seja, asinha de frango, picanha suína, lombo, etc. Eu falei, bom, então eles são produtores de carne, não são criadores, meros criadores de animais. E eu vei o mesmo critério, eu falei, peraí, eu preciso decidir e eu preciso usar o critério unísono. Unísono. Eu procurei transportes Brasil, transporte pesado, isso não é criador de nada, isso é uma transportadora. E além disso, desse indício que já seria bastante razoável para afastar o lançamento, eu fui e procurei o endereço dessa empresa. O endereço dessa empresa é essa casinha aqui na rodovia dos Camoros, que você está enxergando. E eu falei, bom, isso aqui não é, essa casinha, eu te pergunto, é um matadouro de frango ou um matadouro de porco, evidentemente que, pelo menos com elevadíssimo grau de certeza, não é um matadouro, logo, não é uma produtora de carne, logo, o PIS e a COFINS não estão acontecendo. Essas empresas poderiam, ao mesmo tempo que produzem carne, também criar animais, né? Aliás, acho que sim, né? Você pode produzir carne de dois gentes, ou você compra o animalzinho vivo e mata, ou você cria o próprio animalzinho e mata. Dos dois lados, você é um produtor de carne. Bom, de qualquer forma, a fiscalização não adentrou nessa questão e não foi a fundo para tentar fazer esse tipo de demonstração, né? A fiscalização teve por fundamento, então, o que o KINAI, foi o que você falou agora, né? O KINAI, ela olhou o KINAI e falou assim, pô, por esses KINAIs que as empresas estão, na primeira rodada, ela olhou os KINAIs e ela falou assim, não, nenhum dos KINAIs está demonstrando que eles são produtores de carne. Aí, o contribuinte, ele disse assim, não, não, peraí, você está olhando só o KINAI da matriz, você não está olhando da filial. Aí, na segunda rodada, o KINAI disse assim, opa, não, realmente os KINAIs das filiais têm produção de carne, então, eu vou reverter para essas. E ficou um outro pedaço, que é, que é esse que nós estamos julgando aqui, que ela disse, que os KINAIs não apontam a produção de carne. Aí, o contribuinte falou, peraí, está aqui a declaração do caso, desse jeito que produz carne. Eu olhei e falei, bom, é um, da mesma forma que o KINAI é um indício, a declaração é um pouquinho mais que um indício. Eu falei, vamos ver, vamos ver na real mesmo o que se trata. Aí, eu pesquisei as empresas para que realmente elas produzem carne. É, e com fiscalização eu poderia ir mais além e pedir, intimar essas empresas para ver a contrato social, né? Ou pedir infraestrutura, vou tirar a foto da infraestrutura, manda a foto da sua infraestrutura aí, deixa eu ver o que você tem. Ou olhar o inventário dele para ver o que ele tem, para ver se ele tem frigorífico, para ver se ele tem qualquer coisa eu não podia fazer. Não fez. Ok, doutor Ronaldo, com a palavra. Sobre esse ponto aí, a frase que, para mim, foi importante na convicção do conselheiro foi a que está no 2463, que diz que documentos juntados pela recorrente não teriam sido impugnados pela fiscalização. Esses documentos são essas declarações dos compradores, dos adquirentes, são esses? Você diz assim, olha, isso que seria muito importante, documentos que não foram impugnados pela fiscalização, quer dizer, a recorrente trouxe alguns documentos para provar que essa soja teria sido adquirida como ração. E os documentos são exatamente esses, que os adquirentes afirmaram que usavam essa soja como ração. São esses? Exato. O que, só para ficar claro, é o que eu chamo de não impugnação do documento. O documento, a partir do que ele é juntado no processo, ele está contando uma história. para você dizer que, para você impugnar um documento, você precisa dizer que ele não é verdadeiro. E a fiscalização diz, olha, eu não estou dizendo que ele produz na publica, eu estou dizendo o que o KINAI dele não está dizendo, então ele não produz. Para mim, por isso que eu disse, a declaração, ela é, eu entendo a força que se dá, a força provante que a gente tem que construir de dar para as declarações do processo administrativo. Mas a gente tem que tomar também um pouquinho de cuidado porque a gente não tem prova testemunhal. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E também acho que se a fiscalização perguntasse para o camarada, eu falasse, meu amigo, se produz ração aí, ele ia trazer o mesmo documento, só que com outros documentos. Ele ia trazer provavelmente o inventário, ele ia trazer provavelmente fósforo da produção, ele ia trazer provavelmente os saquinhos que ele embala, as compras de embalagem para embalar essas carnes. Os documentos outros que o conselheiro Lázaro muito bem colocou que a fiscalização poderia ter circularizado e pedido. Esse KINAI, então, é como se fosse um erro, que a... A empresa tem um KINAI, mas ela não faz apenas aquilo que está nesse KINAI, tem aquela história do KINAI principal. Ele tem um KINAI principal e às vezes não corre, não coloca os KINAI secundários, né? Na realidade empresarial, assim, no dia a dia, é bastante comum que a empresa faça, coloque um KINAI e faça... Se você perguntar se é certo, se é errado, se tem muito, se não tem muito, você não sei. Eu estou dizendo como funciona na práxis. O cara descreve lá uma série de atividades, mas presta atividades paralelas. O cara está dizendo lá que, eu vou dizer pelo que eu conheço, não quer dizer que eu conheça nenhuma pessoa que faz isso, né? Mas, assim, o cara que coloca no KINAI dele, transporte de carga, mas ele também tem um serviço de agenciamento de carga, do lado ali. Então, o cara não vai colocar no KINAI, agenciamento de carga. Então, para mim, Perfeito. Em relação às conclusões do conselheiro Osvaldo... Ah, pois não, Felipe. Só uma dúvida para um esclarecimento. Então, esse rol aqui de empresas são empresas que já teriam passado para aquele primeiro crivo do KINAI do estabelecimento e para todas elas houve uma declaração, inclusive a do transportador. aí você tomou cuidado para ver se havia ou não essa declarada produção e excluiu o transportador porque não foi compatível com o que ele tinha dito, foi isso? Perfeito. Nem o KINAI e nem a infraestrutura. Eu tomei esse cuidado. Esclarecido, doutor Felipe? Perfeito. Em relação a esse item, teremos alguma divergência? Perfeito. Pode continuar, Osvaldo. Bom, existem dois fundamentos legais para o não pagamento das contribuições sobre a receita de exportação. 1, isenção descrita no artigo 14, caput, incisos 7 e 9, e parágrafo 1 da ILP 2158, e 2, não incidência descrita no artigo 5º, inciso 3, da lei 10.637, de 2002, e artigo 6º, inciso 3, da lei 10.833, de 2003. Além da diferença de tratamento tributário, isenção e não incidência, as normas estabelecem hipóteses de incidências diferentes. De um lado, é concedida a isenção para a venda a trading company, formalizado nos termos do decreto 1.248.72. De outro, há não incidência para a venda a comerciais exportadoras. Cito todo o fundamento legal aí que diz exatamente o que eu estou dizendo. Fixado no dedito, a decisão atacada descarta que o fim específico de exportação é conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente para recintos connegados ou para embarque. Ex-B, artigo 1º do Decreto-Lei 1.248.72 e o artigo 39, parágrafo 2º da lei 9532 de 97. Cito. De saída, como acima descrito, o artigo 39, parágrafo 2º da lei 9532 de 97 trata de suspensão e não de não incidência ou isenção de tributo diverso de IPI. Inclusive, a solução legal adotada para a norma base da glosa é exigir o IPI sustento da comercial exportadora e não do industrial. Em realidade, os artigos 6º e 9º da lei 10.233 descrevem com minúcia tanto a hipótese de não incidência, o afastamento dessa e a consequência legal desse afastamento. Aí se está. Portanto, não há qualquer fundamento legal para restringir a não incidência da contribuição para o PIS e PASEP da COFINS sobre as receitas de venda para comerciais exportadoras destinadas à exportação, ainda que a venda não tenha como destino direto um armazém ofendegado ou um terminal de carga. Basta para a não incidência a prova de que a venda se destinou à exportação, ou seja, prova de que a mercadoria foi efetivamente exportada com a verbação do embarque ou transposição de fronteira registrada no SISCOMEX no prazo de 180 dias contados da emissão da nota fiscal, que é justamente o que diz o nosso pequeníssimo artigo 9 acima, como já reconheceu esta turma por unanimidade e precedente de minha relatoria. O artigo 111 do CPM determina a interpretação literal do dispositivo que veitua isenção. Com isso, se quer dizer que nem o contribuinte e tampouco a fiscalização podem incluir requisitos ou condições de outros tributos ou de outras hipóteses que não são ventiladas pela norma, que a rigor sequer trata de não incidência, mas de suspensão. Fixado acima, a recorrente traz aos autos as notas fiscais de saída de remessa com o fim específico de exportação, acompanhada de nota fiscal para a formação de nota de exportação, registro e declaração de exportação das respectivas mercadorias e conhecimento de transporte marítimo. Aqui, isso é uma adenda que todo mundo sabe. O conhecimento de transporte marítimo é emitido após o embarque das mercadorias. Então, a mercadoria já estava embarcada quando esse remite o conhecimento de transporte. Nela se encontram descritos todos os nomes e CNPJ dos destinatários das notas fiscais, a saber, cooperativa dos produtores do Centro-Oeste limitada e girassol agrícola limitada. Desta forma, é fato que os adquirentes exportadores das mercadorias não são trading companies, simplesmente porque organizadas sob a forma de sociedade limitada e não sociedade anônima. Requisita para ser configurada uma trading company nos termos do artigo 2º do inciso 2 do Decreto-Lei 124872. Em as adquirentes das mercadorias da recorrente não sendo trading companies, mas comerciais exportadoras, há não incidência descrita no artigo 5º do inciso 3 da Lei 10.637 de 2002 e artigo 6º do inciso 3 da Lei 10.833 de 2003. Linhas acima foi descrito que para a não incidência descrita no artigo 5º do inciso 3 da Lei 10.637 e artigo 6º do inciso 3 da Lei 10.833 basta a prova de que as mercadorias foram efetivamente exportadas e no caso elas se consideram suficientes para tanto 1. Nota fiscal de saída do adquirente exportador 2. Registro de exportação 3. Declaração de exportação 4. Conhecimento de transporte Ainda que as adquirentes das mercadorias das recorrentes figurassem como trading companies e esse ponto é bastante interessante é certo que nos termos da linha A do parágrafo único do artigo 1º do Decreto-Lei 1.2.4.152 a venda com o fim específico de exportação exige o envio direto ao recinto acondegado para embarque. As notas fiscais de saída da recorrente datam de 26 de março de 2013 no dia anterior foi feito pela adquirente pela adquirente da mercadoria o registro de exportação e posteriormente preparada a compensação da exportação a exportação situação que se repete dos demais casos e assim sendo ao que tudo indica a mercadoria foi enviada pela recorrente diretamente ao armazém alfandegado para a formação de lobo de exportação como destaca a nota fiscal de seus clientes é claro que causa uma certa estranheza o fato de os adquirentes exportadores registrarem a exportação um dia antes da emissão da nota fiscal de saída da recorrente ainda mais quando se tem em mente que o importador das mercadorias é a BUNGE Internacional Comércio Limitado nas Ilhas Caimã e os conhecimentos de transportes a ordem indicarem como destino o sudeste asiático contudo a estranheza inicial poderia ser elidida caso a recorrente ao tempo e o modo fosse intimado a prestar esclarecimento e o fizesse se a recorrente não foi intimada a prestar esclarecimento sobre o seu modelo de negócios é porque o órgão de fiscalização mais próximo da recorrente do que o escorregiado entendeu a operação como lícita ou isso ou estamos admitindo uma franca violação do artigo 142 do CTN ou isso quer dizer que estranhando da parte não há dever de pagamento das contribuições quer tomemos como base legal o artigo 15 do 3 da lei 10.637 e o artigo 16 do 3 da lei 10.633 quer tomemos como base o artigo 14 capta incisos 7 e 9 e parágrafo 1 da MP 2158 Luiz Felipe se você quer falar pediu a palavra não está está ligado a sua ah saiu agora é bom tentar recuperar aqui Oswaldo você então eu não sei se ficou muito claro para mim você ultrapassa a regra de que venda para fins específicos de exportação ele tem que sair diretamente para a recinta afandegada é isso? Realmente o tema é amargo o que eu nós até já votamos isso em um momento anterior e no precedente que eu lembro muito bem que eu apliquei a mesma solução e que o conselheiro do presidente ele no final nós baixamos o processo em diligência para que fossem batidos os registros de exportação para ver essas mercadorias efetivamente saíram do Brasil e explico o que acontece existem duas hipóteses que eu vou chamar de maneira ampla de não pagamento das contribuições a hipótese um é a isenção concedida à venda à trade company e a hipótese dois é a não incidência sobre as vendas à comercial exportadora então já veja já de plano são dois conceitos diferentes uma isenção outra não incidência uma trading company outra comercial exportadora no caso de só um minuto aí esse a comercial exportadora com um fim específico de exportação não tem que agregar eu já vou eu já vou chegar aí como o conceito do presidente não tinha entendido a linha de raciocínio eu vou chegar aí rapidinho é eu já demonstro que são dois dois hipóteses de diferença na hipótese um venda à trade company o conceito do presidente está absolutamente com a razão a mercadoria ela tem que ser encaminhada diretamente para o embarque um ou a recinta alfandegada dois mas é isso é para isenção de venda à trade em company no caso das comerciais exportadoras não tem o requisito de envio direto mas é necessário que a mercadoria tenha sido efetivamente exportada no prazo de 180 dias a partir da emissão da nota fiscal de saída são duas duas hipóteses diferentes com requisitos diferentes dito isso o que eu fiz eu falei assim bom para quem esse camarada vendeu esse camarada vendeu para duas empresas que se configuram como limitadas a composição societária dela são limitadas então elas não são trading companies por que elas não são trading companies porque qualquer trading company tem que ser sociedade anônima e não sou eu que diz quem diz é lei então o que que ele deveria demonstrar para conseguir a não incidência do PIS e da COFINS do presente caso deveria demonstrar que essas mercadorias foram efetivamente embarcadas no prazo de 180 dias após a emissão de nota fiscal de saída e o que que ele trouxe para provar nota fiscal de saída nota fiscal de exportação declaração registro de exportação declaração de exportação e o conhecimento de embarque por isso que eu disse por isso que eu falei olha conhecimento de embarque só é emitido para a mercadoria embarcada tanto no aéreo marítimo rodoviário embarcou e emitiu conhecimento então pra mim provou tá beleza e aí nós voltamos pro mas tudo bem vamos imaginar então pô não é suficiente dizer que ela é limitada vai que ela é uma trade que ela age como uma trade tá bom vamos lá é se você for olhar a nota o registro de exportação o registro de exportação ele é de um dia antes da emissão da nota fiscal ou seja o comprador das mercadorias registrou a exportação e depois adquiriu a mercadoria ou seja com grande probabilidade essa mercadoria ela foi direto para esse que eu falei e não só por isso porque as próprias notas fiscais dos adquirentes da mercadoria dispõem olha estou remetendo para o porto então tanto se ela fosse trade e não é comercial exportadora quanto no caso dela ser mesmo comercial exportadora você tem ou isenção ou não incidência da do piso da cofins o contorno alto e subsistente deu para deu agora? não sim entendi a questão das duas possibilidades legais né agora o próprio artigo 9 e você falou depois que de qualquer forma você tem conhecimento de transporte que indicaria o que foi efetivado diretamente ok é feitos os esclarecimentos temos alguma divergência só uma dúvida Oswaldo aquele conceito da 9532 então você afastou sobre o argumento de que ele é específico para suspensão do IPI que ele não se aplicaria ao caso que seria uma hipótese de não incidência do piscofins é isso? isso já é um entendimento pacificado aí na turma pelo que eu entendi nós salvo engano nós tivemos dois julgamentos os dois julgamentos são meus eu levantei essas teses nos dois julgamentos e nos dois julgamentos num foi por unanimidade e no outro eu tive que adequar meu voto para ser por unanimidade mas a turma acompanhou um é 13401-006-901 que é de álcool não sei qual é a produtora de álcool que era de açúcar que era faz tanto tempo e o outro é no caso de uma industrial de alguma coisa e no final nós resolvemos baixar a inteligência para fazer o curso na verdade não foi nem para fazer isso foi parcial provimento para que a fiscalização fizesse o batimento do do fizesse o batimento das notas fiscais de saída dos registros de exportação com as averbações porque não existiam as averbações no processo inclusive foi justamente por uma intervenção do presidente que a gente decidiu dessa forma é sim eu lembro eu lembro desse caso não em tantos detalhes mas lembro e em relação a remessa direta você na verdade fez uma uma espécie de inferência pelas pelas datas que a emissão do RF foi anterior mas na verdade a comprovação também é tem a nota fiscal do adquirente a nota fiscal do adquirente diz coloca como como destino da carga porto tá ronaldo você tinha pedido a palavra não eu 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 estou acompanhando o relator presidente meio na dúvida aqui o que eu estou vendo que o fim específico de exportação ele aparece nas duas hipóteses né é o que eu estou dizendo para mim são duas hipóteses diferentes o fim específico de exportação aparece nas duas mas cada uma com um significado diferente no caso da trading company o fim específico de exportação ela se configura pelo envio direto ao porto o aeroporto e veja que interessante se você se você vender para uma trading a trade levar para o porto o aeroporto você cumpre o requisito se a trade por qualquer motivo do universo cancelar a a venda e retirar a mercadoria do porto a isenção se mantém para quem vendeu e você vai atrás da trading cobrar é e olha como é diferente a lógica da norma para comerciais porto não pouco importa se você enviou direto para porto ou para aeroporto né a gente fala normalmente a gente só exporta com modos nesse país vamos imaginar que ele exportasse alguma coisa que importa se você enviou para aeroporto da mesma forma não basta o envio para aeroporto se você chegar para mim e falar assim olha está provado que a carga estava no aeroporto problema você tem que demonstrar que ela foi embarcada que ela saiu do Brasil essa é a diferença o que me dá dúvida é essa questão do conceito porque para o Piscofins você não tem a definição do que é fim específico de exportação essa definição você tem na suspensão do IPI tem lá na trading company que é lá que é remessa para embarque direto ou para formação de lote lá no recinto da comercial no Piscofins você não tem esse conceito fim específico de exportação na verdade tem você tem sim artigo 9 da lei artigo 6 e 9 da lei 10.833 ela dispõe especificamente o que ela entende por fim específico de exportação ela dispõe tanto a hipótese quanto o que você tem que fazer a empresa comercial exportadora que houver adquirido mercadoria de outra pessoa jurídica com o fim específico de exportação para o exterior que no prazo de 180 dias contados a data de emissão da nota fiscal pela vendedora não comprovado seu embarque para o exterior ficará sujeita ao parlamento de todos os impostos e contribuições que deixarem de ser pagados a empresa vendedora para mim é a definição tem que marcar então você entende que pela redação do próprio artigo 9 porque na trading company tem um parágrafo primeiro um parágrafo separado que diz considera-se parafeitos dessa lei fim específico de exportação isso só que aqui não tem esse parágrafo não tem essa forma clássica só que mesmo parágrafo da 9532 só que aqui não tem ele jogou no corpo do artigo 9 aí você deduz que esse fim específico de exportação é comprovado dentro de 180 dias que o embarque para o exterior esse seria o fim específico de exportação ou seja para PIS e COFINS teria essa possibilidade mas para o IPI ficaria vinculado a remessa direta para o IPI de uma forma geral ficaria vinculado a remessa direta mas por que para o IPI ficaria vinculado ao geral porque você tem a lei da trading company e você tem uma própria lei específica que estabelece a suspensão do IPI veja não é não incidência não é isenção é uma hipótese de suspensão do IPI mas que como ela se complementa a partir do momento que há realmente o envio direto a embarque para a exportação então são duas são dois tipos diferentes são duas hipóteses diferentes são dois tipos diferentes é por isso que não é mais complexo é muito mais complexo mas a matéria tem é bem complexazinha cheia de nuances cheia de variações é eu acompanho o relator é temos alguma divergência é para o fim foi difícil para explicar mas novidade para mim também isso aí é novidade para mim bem feito obrigado obrigado a fiscalização traz de volta a tributação as receitas decorrentes de venda de óleo de soja degomado a Cooper Bill como fundamento para tanto a fiscalização narra que a suspensão das contribuições incidentes sobre as vendas de óleo de soja entrou em vigor apenas em 20 de novembro de 2014 com a publicação do estudo normativo a tal por força do artigo 78 da lei do 715 de 2012 ademais ainda que a recorrente tenha dado saída a óleo degomado por notas fiscais com o CFOP de outras saídas e as operações e as operações registradas com alíquota zero em sua ECD a recorrente indica as mesmas operações como venda com suspensão bem como adquirente das mercadorias Cooper Bill bem como adquirente da mercadoria Cooper Bill trata a entrada desses bens como compra para a industrialização então é uma divergência entre o que está na nota e o que está na ECD sobre venda de óleo de soja degomado de outro lado a recorrente destaca que as saídas em questão não foram vendas e sim outras saídas não tributadas e que a fiscalização não poderia basear a incidência das contribuições em liça apenas na escrituração do adquirente por fim destaca que a suspensão foi criada pela lei 12.715 de 2012 e não pela norma regulamentar a DRJ deu parcial provimento à incugnação afastando a autuação sobre receitas de venda de óleo de soja degomado a partir de 8 de março de 2013 data da publicação da medida provisória 609 de 2013 posteriormente convertida na lei 12.839 de 2013 medida provisória que fixou incondicionalmente em zero a alíquota do COFINS e do PIS para a venda de óleo de soja degomado a partir de então você tinha uma hipótese de suspensão da venda de óleo de soja degomado e a partir da NP 609 de 2013 não se fala mais em suspensão você está falando agora de alíquota zero da alíquota da alíquota zero de PIS e da COFINS então mudou totalmente a forma de se tratar no entanto a DRJ manteve a incidência das contribuições sobre as demais vendas com base no descrito com base no descrito pela fiscalização inicial explicitou que a venda de óleo de soja degomado não faz uso a suspensão descrita no artigo 47A da lei 12.54.2011 se limita a conceder benefício fiscal para a venda de matéria-prima e in natura de saída ainda que verdadeiro o fundamento sobre o benefício em voga limitar-se ao produto in natura não foi escrito no alto de infração desta forma elegeram como única razão da autuação certamente combinaria com a autoração dos fundamentos do lançamento proscrita com o formativo 146 do CTN contudo o afastamento do presente do fundamento não implica na procedência do recurso nesse ponto ou seja estou dizendo olha a DRJ fez um requisito novo aqui para manter o alto de infração que tem que ser bem in natura estou dizendo nem vou me abordar esse requisito novo que isso aqui é requisito novo proscrito pelo 146 do CTN veja a lei 12.715 de 2012 incluiu na lei 12.460 de 2011 o artigo 47A que dispõe sobre a suspensão em voga a mesma lei 12.715 de 2012 em seu artigo 78 descreve que a suspensão começa a produzir efeitos a partir da sua regulamentação o que ocorreu em 20 de novembro de 2014 com a publicação da instituição normativa 1514 de 2014 não fosse suficiente a própria recorrente descreve em sua ECD as remessas da Cooperville como vendas é certo que a recorrente alega erro de suscreturação não menos verdadeiro é que conforme pacífica a jurisprudência dessa turma a prova do erro do contribuinte e no caso em lista a recorrente sequer descreve qual a operação acobertada pela nota de outras saídas quanto menos traz aos autos prova da verdadeira operação então nesse caso de venda de óleo de soja degomado para a Cooperville eu estou mantendo porque a não existia a suspensão do artigo 47a da lei 12.546 até a instrução normativa porque a própria norma diz olha tem que abordar a interregulamentação e d porque a contribuinte não registrou em novo instante o que tinha dito em em nota fiscal ela não registrou ela registrou em ECF como venda e mais como venda tributada então é por isso que eu estou e não trouxe aos autos prova de que errou disse assim ah eu errei cadê a prova então por isso é que eu estou mantendo o lançamento desse ponto perfeito temos alguma dúvida pode prosseguir a fiscalização refaz o rateio proporcional da recorrente incluindo no campo das receitas não cumulativas os valores descritos nos itens anteriores com exceção das subvenções de custeio a qual entende tratar isso de outras receitas operacionais e não de receita bruta no obstante o silêncio da recorrente sobre o tema em lista não há que se reconhecer preclusão nesse ponto em primeiro lugar o rateio proporcional é feito do carimbo legal de determinado ingresso como receita bruta total ou receita bruta operacional como no presente voto foram excluídas da tributação determinados ingressos estas exclusões devem refletir o cálculo do rateio em segundo lugar no corpo dessa peça se contém instituição se incluou subvenção de custeio como receita bruta operacional por força do artigo 44 da lei 4.566 logo assim ela deve ser encarada para todos os efeitos legais inclusive para cálculo do rateio proporcional isso aqui é só o ajuste porque ela refez o rateio como ela refez toda a estruturação ela refez o rateio proporcional então eu estou desfazendo falando melhor refaça de acordo com o que eu decidi não tem tem conteúdo decisório mas é conteúdo consequencialista se eu manter se eu mantiver o rateio proporcional a coisa vira uma falada presidente pode conseguir ah não doutor ronaldo pediu a palavra não não sei se tem que votar tem o item aí né ah não mas é só consequência não é só realmente você nem precisa votar é consequência do que a gente decidiu até agora se a gente decidiu incluir algo na receita bruta vai mudar o rateio proporcional se a gente resolveu retirar algo da receita vai mudar o rateio proporcional então é por isso que a gente precisa fazer esse ajuste aham entendi possível claro claro a fiscalização loza os créditos de combustíveis e lubrificantes desde que adquiridos em pequenas quantidades a alta gasolina e quando não não restou demonstrado o uso desses combustíveis no processo produtivo por oportuno assevera que em parte das notas fiscais não foram identificadas as mercadorias vendidas em resposta a recorrente assevera em primeiro lugar que as mercadorias não identificadas são combustíveis e lubrificantes e que o óleo diesel e outros combustíveis e lubrificantes são utilizados em seu processo produtivo como prova do alegado a recorrente traz aos autos traz aos autos um descritivo do uso do insumo só um segundo que eu não abri a porta tá muito calor aqui pronto voltando em resposta a recorrente assevera em primeiro lugar que as mercadorias não identificadas são combustíveis e lubrificantes e que o óleo diesel e outros combustíveis e lubrificantes são utilizados em seu processo produtivo como prova do alegado a recorrente traz aos autos um descritivo do uso do insumo em seu processo produtivo que é porque as partes concordam que é por obrigação decorrente de precedente e vinculante insumos são mercadorias ou serviços adquiridos essenciais ou relevantes a determinado processo produtivo assim para demonstrar que determinada mercadoria é um insumo e consequentemente dá direito ao pé das contribuições o contribuinte beneficiado deve descrever seu processo produtivo e demonstrar como aquela mercadoria nele se enquadra em resposta ao item 10 do termo de início de fiscalização a recorrente discorre de modo algo sucinto suas atividades simplesmente colacionando o objeto social do seu estatuto ou seja a sociedade falou assim vou avaliar o que você tem de crédito das contribuições para fazer o abatimento aqui no que você deveria por mês e diz aí o que você faz ele trouxe essa descrição aqui que vocês estão vendo e assim sendo impossível dizer se tal ou qual combustível ou lubrificante é ou não essencial ou relevante ao processo produtivo claro que a recorrente traz aos autos descritivo do insumo porém indicar que determinada mercadoria é utilizada no processo de transertificação de óleos vegetais nada diz se não houver e não há nos autos explicação mínima sobre a forma em que ocorre o referido do processo do insumo prossigo sim por favor a fiscalização glosou o crédito de frete de transferência de produto acabado e para armazém geral e depósito fechado item 7.1 que eu estou citando aqui o relatório fiscal para poder ir acompanhando por não se tratar de frete de venda insisto a fiscalização glosou o crédito de frete de transferência de produto acabado e para armazém geral e depósito por não se tratar de frete de venda e não existindo previsão legal para o ditamento em contraponto a recorrente assevera que a transferência das mercadorias para filiais é parte do processo de venda das mesmas ainda argumenta recorrente que a operação de transferência é tributada pelas contribuições logo como o objeto do designador for desonerar a carga logística e vigor a concessão do crédito o artigo 3º inciso 9º da lei 10.833 permite o acreditamento dos tributos incidentes sobre as despesas como frete de mercadoria nos casos do inciso 1 e 2 ou seja de insumos e de material para venda é certo que a norma que permite o acreditamento fale uma primeira leitura de frete de venda de mercadorias revendidas e frete de vendas de insumos entretanto que ia parecer que houve um lápis do utilizador ao falar de frete de insumos ao invés de frete do resultado final do processo produtivo de mercadoria acabada portanto ora se o insumo fosse revendido tal como recebido deixaria de ser insumo essencial ou relevante ao processo produtivo desta forma deveria ser cancelado o auto de infração na parte relativa ao frete de transferência desde que e somente se a mercadoria estiver vendida aí sim como destaca recorrente é possível entender que o frete de transferência é frete de venda contudo no caso em lista a recorrente apenas aventa a possibilidade de venda posterior das mercadorias transferidas para suas filiais e armazenadas em armazéns gerais ou depósitos fechados sem afirmar categoricamente ou trazer aos altos ônus que lhe incumbiam por se tratar de fato extintivo do direito de erário prova de venda efetiva das mercadorias transferidas tornando o lançamento de vigor para o sim não esse tema tem sido debatido aqui na turma não? na verdade sim não sei se está fazendo a diferença porque o que eu estou dizendo basicamente olha frete de venda você pode conceder você deve conceder crédito nas contribuições por expressa dicção legal mas aqui não está demonstrado que é frete de venda aqui ele só está dizendo olha mas tem tem debate sim o conselho da Fernanda e o conselheiro Leonardo eu lhe acompanho mas a Fernanda e Leonardo não lhe acompanham sim 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 porque eles entendem que qualquer remessa ainda que para depósito ou armazém geraria direito aos créditos das contribuições mas é isso então eu pergunto vamos ter divergência nesse item só para deixar claro isso aqui não é a parte do que estava falando lá de comprovação da exportação isso aqui é só remessa entre entre armazéns do contribuinte então aqui eu tenho divergência de novo tá então deixa eu anotar o item 2.8 também são dois o Oswaldo você mudou de posição Oswaldo ou você já votava eu achava que você votasse com a INC não ele votava eu sempre entendi que realmente tem que ser de venda não basta ser para a formação de lote salvo no caso salvo 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 no caso você não vê a seguir salvo no caso você não vê a seguir porque a gente vai discutir por incrível que pareça justamente onde está a minha divergência que é na formação de lote para a exportação não exatamente porque assim eu fiz um voto que a gente vai julgar amanhã que eu tive todo o cuidado de tecer a argumentação pensando em ti Oswaldo e agora tu vai me dizer que é tudo igual não 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 formação de lote para a exportação a gente já vai ver vai dar pode dar confusão pode dar qualquer tipo de coisa mas não minha posição é essa bom então em relação a esse item 2.8 frete de transferência de produto acabado para armazém geral e depósito fechado temos divergência só a conselheira Fernanda o Leonardo junto ele já falou ah tá desculpa ok então nesse item aí vai ser por frete de vendedor maioria vencidos os conselheiros Leonardo e Fernanda ok Oswaldo pode prosseguir prosseguo destaca a fiscalização que os fretes de aquisição compõem o custo das mercadorias adquiridas logo o regime de crédito das contribuições segue daquele frete logo o crédito das contribuições segue daquele daquele frete segue nossa tá confuso daqui mas o do frete segue o das mercadorias tá é isso que as caras eu queria dizer ele disse assim olha o regime do frete segue o regime das mercadorias nós discutimos sobre isso hoje se não me engano ademais no caso das mercadorias no caso ademais no caso as mercadorias foram adquiridas com um fim específico de exportação sem adentrar o processo produtivo de start a fiscalização glosou glosou o osso nossa meu Deus do céu na integralidade créditos decorrentes das aquisições de frete das mercadorias adquiridas com um fim específico de exportação por impossibilidade legal para ditamento só traduzindo aqui esse português sofrível que eu vou digitar depois a fiscalização diz o seguinte olha o regime do crédito da mercadoria o regime do crédito do frete segue o regime do crédito da mercadoria se não há no presente caso crédito porque as mercadorias foram com o fim específico de exportação não há de outro lado o do frete também pelo mesmo motivo mas veja não estou falando de frete de exportação estou falando do frete do armazém da recorrente até o porto ou aeroporto até o local de embarque próximo a recorrente a soturno esclarece que a glosa em questão é sobre frete de mercadorias para formação de lojas de exportação isto é a recorrente enquanto trading company adquire mercadorias do produtor no rural e as transporta até armazém próximo ao porto para os seus filhos nos filhos próximos ao porto são formados os lotes e depois estão embarcados portanto a soturno de recorrente trata-se de frete de vendas e não de aquisição frete que compõe a operação de exportação como um todo prossegue a recorrente manejando tese no sentido de que sem prejuízo do acima não é razoável entender que a hora defendente possa ou tenha condições de enviar todo um lote de soja para exportação num único momento algo porque não há como viabilizar esse transporte dessa forma há duas porque não há como fazer coincidir o navio com a chegada da soja lembrando que o mesmo não pode ficar aguardando a chegada do caminhão você vai pegar uma demurra uma altura um a um para carregamento há três porque não há mínima condição portuária para movimentação desta soja de uma única vez quer seja a movimentação da mercadoria como o estacionamento dos caminhões etc por fim a recorrente defende que não se trata de operação de exportação porquanto a mercadoria não é enviada diretamente para embarque e sim para os filhos próximos aos portos transferência tributada pelas contribuições utilizando de toda sua capacidade de síntese a DRJ afasta as alegações da recorrente uma vez que a fiscalização identificou as ocorrências de operação relativas à aquisição com o fim específico de exportação código 4 e o fato é que não pode a empresa comercial exportadora apurar crédito físico ou fins recorrentes da aquisição dos bens revendidos nos termos do artigo 6 para o artigo 15 do 3 da lei 10.833 de 2013 de saída recorrente e físico tratam da mesma realidade fátil com nomes distintos a recorrente adquire mercadorias de produtores rurais para a posterior exportação assim ao mesmo tempo o frete dessas mercadorias é de aquisição de retirados das mercadorias do armazém do fornecedor e de venda o que a Bungi faz ela pega os caminhõezinhos dela leva até o fornecedor dela carrega o caminhão e então é o mesmo frete de aquisição e de venda é a mesma realidade fática é verdade a lei 10.833 e também a 10.637 nomeia a realidade de discussão de compra e posterior de revenda de revenda concedendo-a crédito das contribuições não apenas a mercadoria a ser revendida artigo 3 inciso 1 como também do frete ela vinculada artigo 3 inciso 9 da divisão em incisos distintos para concessão de creches de frete e mercadorias e surge a divisão da hipótese de acreditamento é justamente o que eu disse acima se vocês forem olhar o artigo terceiro 9 inciso 9 da 10.833 da 10.837 vocês vão ver assim frete de venda nos casos dos incisos 1 e 2 qual que é o frete de qual que é o caso do inciso 1 revenda de mercadorias qual é o caso do inciso 2 insumo está lá descrito na própria lei a própria lei já dispõe ok frete de revenda concede crédito ao contrário do que alega a fiscalização frete e mercadorias seguem rito próprio distinto como já reconheceu por mais de uma vez essa turma embora seja assunto esse aqui bem polêmico tem gente que eu não 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 tratamento das mercadorias eu te vejo por outros motivos já explicados mais de uma vez em assim sendo obstáculo inicial a concessão do crédito leia leia-se impossibilidade de concessão de crédito para as revendas com fim específico de exportação não se coloca nesse momento de concessão de crédito nas questões de frete para concessão do crédito de frete basta demonstração de que esse é efetivamente de venda e não de mera transferência como já descrito no item 283 e 284 acabamos de discutir o tema todavia conclusão diametralmente oposta àquela descrita no item 2.8 há de se chegar na transferência de mercadoria para a formação de lote de exportação ao transferir mercadoria para o porto ou para o armazém alfandegado a mercadoria nesse caso já se encontra vendida com destino ao território estrangeiro a transferência para silos deve ser as questões logísticas a soja é mercadoria geralmente transportada é carga solta existe container de grãos mas normalmente é carga solta nos navios uma vez nos silos a soja é embarcada nos navios por meio de dutos e posteriormente segue a exportação ou seja vem lá o caminhãozinho com a soja o caminhãozinho sendo no silo ele abre toda a soja vai para o silo aí chegou o naviozinho a soja vai do silo para o naviozinho no duto fica lá o caminhão esperando para vir a grua e puxar para dentro a soja imagina como seria esse embarque em verdade o que descreve a fiscalização é simplesmente inviável além de legal ainda que seja possível o documento de transporte descrever o frete da origem ao destino por exemplo o transporte multimodal não há embarque direto de nenhum bem exportado em equipamento de transporte antes do armazenamento terminal afanegado ou seja se você resolver por sua conta e ordem embarcar direto uma mercadoria num navio estrangeiro com destino ao exterior sem passar pelo recinto afanegado pode ter alguns probleminhas com o serviço o transporte ao porto portanto é parte do frete de venda ainda que para a formação do lote então nesse ponto é uma posição que já faz tempo que eu queria discutir é porque esse acordo também está pronto já faz tempo que é justamente essa diferença na formação de lote de exportação é totalmente diferente a formação de lote no mercado nacional ou transporte por armazém porque a mercadoria fica no ar armazenada o cara vai lá só transfere por questões logísticas aqui é totalmente diferente o embarque de soja não sei se alguém já teve provavelmente o resto já acompanhou talvez o Manon também tenha acompanhado mas é produto é complexo você não fica lá com o navio esperando a soja embarcar a soja tem que estar do lado do navio senão ela não embarca senão você vai atrasar o embarque de todas as outras mercadorias então por isso que no caso específico de formação de lote para exportação eu estou cancelando o alto nessa parte para entender que nesse caso específico gera crédito esse crédito ele está indicado em que linha no Dacom nossa agora você me pergou a gente pode ver a pergunta é ele está indicado ele está se o contribuinte está tomando esse crédito como frete de vendas naquela linha de frete de vendas e armagenagem ou ele está colocando insumos como frete de venda e a fiscalização inclusive trata no relatório fiscal por separado o insumo do frete de venda são tópicos separados eu até cito o tópico que a fiscalização trata em algum lugar em geral a fiscalização diz que é como se fosse um frete intermediário que seria o mesmo tratamento de armazém próprio sim 732 está separado no relatório fiscal isso não está tratando isso como um insumo está tratando como um frete é porque mesmo a formação de lote pelo menos é o meu entendimento mesmo a remessa praça eu entendo a necessidade da mercadoria estar ao lado do silo estar no silo pronto o navio para formar o lote carregar tudo de uma vez só que isso é uma necessidade logística necessidade logística não gera crédito não tem previsão de crédito para atender existem assim como as despesas administrativas são essenciais não se nega a isso para o funcionamento de qualquer empresa mas também não tem crédito sobre isso então agora tem essa diferenciação que você está colocando aqui né Oswaldo se aqui a mercadoria ela está mesmo que direto do produtor mas já vendida já para um exportador tudo bem aí é realmente é frete de venda é diferente de você estar apenas colocando lá deixando no silo prontinho para quando vender você embarcar eu acompanho o relator é justamente isso que eu ia dizer presidente tem essa essa diferença também acho que se o cara for transportar para o silo vai fazer bobagem para pagar uma fortuna mas se o cara quiser transportar para o silo para simplesmente transportar que não é o caso não que é a mercadoria vendida que ele está colocando no silo para embarcar no navio até porque como a recente é alfandegado você nem pode simplesmente colocar e tirar então enfim se você coloca lá tem uma finalidade específica essa eu fiquei com dúvida nesses dois pontos primeiro esses silos são em local alfandegado Oswaldo são em local alfandegado no porto de saída e são tá mas pra mim não faria nem diferença sabia Luiz Felipe se tem um contrato de venda se a mercadoria ela está sendo deslocada se está tendo a necessidade do frete seja para um silo ou até para um armazém em local não alfandegado mas se houve essa necessidade de movimentação por uma questão logística de uma mercadoria vendida é frete de venda é porque se fosse um local fora do local alfandegado um silo fora do local alfandegado esse silo poderia ser de terceiro por exemplo aí você não teria uma saída direta você não estaria formando um lote você estaria colocando um armazenamento num local não alfandegado de de propriedade de terceiro mas na verdade Luiz só a respeito desse teu comentário a gente já julgou um processo que era de não sei se era de qual era o produto mas era um produto agroindustrial que eu acho que era até do Osvaldo e que a gente não deu quando era que assim era para era um prédio comercial que ficava armazenada né que tinha um tinha um estoque nesse caso eu lembro que a gente não deu o que a gente tem dado aqui e é o que a gente tem é a visão da turma é esse sentido que o Osvaldo está falando mesmo e aí a questão é que o frete tem que ser para o porto eu só fiquei chateado por me vincular em um agronegócio eu só julgo o processo de agronegócio mas é verdade eu só julgo o processo de agronegócio não, não, não não isso mas assim que essa tese veio por causa do agronegócio porque a informação de lote fora do agronegócio isso não é tão comum né eu já vi discussões a respeito de formação de lote que essas cargas ficavam armazenadas até em postos de gasolina os caminhões ficavam parados em postos de gasolina esperando o naviozinho lá chegar é isso que eu estou questionando então se se nesse caso específico é uma venda ela está vendida ela está indo para um local alfandegado para guardar a logística do navio é diferente de você num posto de gasolina guardar com caminhão a chegada do navio ou num silo que você não sabe de quem que é onde que está entendeu então faz diferença assim perfeito a gente só põe e pediu a palavra nossa não tinha nem visto pois não Isaías estamos chegando no seu horário sim infelizmente precisamos interromper mas acho que mais dois segundos dois minutos e a gente fecha né Osvaldo tem mais algum item ou esse é o último tem mais dez páginas então eu me perdi aqui achei que é uma fase é eu estou fazendo a gravação eu acho que eu não vou conseguir continuar porque às seis horas eu tenho uma aula não sei como que eu posso fazer alguém mais fazendo a gravação não né só eu eu posso fazer aqui presidente não tem problema não eu estou com voto veja só eu posso dar a sugestão da gente fazer uma retirada desse processo com vista de mesa e ele retorna amanhã agradeço eternamente tranquilo dá pra gente fazer isso e a gente interrompe agora com vista de mesa ele retorna amanhã mas aí obviamente a gente já retoma desse ponto aqui todo mundo de acordo perfeito então vamos suspender então encerrar a sessão processo número do item 56 retirado com vista de mesa com o retorno previsto já para amanhã no turno da manhã ok beleza aí você pode ir meu amigo fique tranquilo conselheiro que horas presidente nove horas nove horas nove horas mesmo horário tudo igualzinho tudo igualzinho tudo igualzinho tudo igualzinho tudo igualzinho